Hoje, nós estamos aqui para uma possível, talvez, série aqui no canal, aonde basicamente eu estou hoje aqui, ó, no Jogito de Pokémon, que é algo assim que a gente sabe que é meio complicado de ter aqui no Roblox, né? E eu estou aqui num jogo que, pra quem vai perguntar, porque eu sei que vão perguntar, estamos falando, eu me lembrei de colocar o link aí, mas é o Project Polaro, tá? Project Polaro aí. Então, mano, eu vou dar um Next aqui, eu não sei se... Ah, eu posso escolher entre os três. Mortal Starters? Uh, moleque. Eu posso escolher outras coisas. Ah, vou logo escolher quem? Vou escolher o Mudkip. Mudkip vira Swampert e brabo demais, mano. Então, assim, né, pelo que eu entendo... Ah, o Gary já quer me batalhar com Bubassar, aí também é sacanagem, né? Deixa eu ver o que eu posso usar aqui com você. Ah, o Tackle, só tenho o Tackle. Tá, acho que tá se pá, se pá eu ganho, né? Ele não tem nenhum ataque de coisa. E, cara, que saudade, mano. Eu gosto muito de Pokémon, tá? Muito, inclusive tem o meu canal de Mine, onde eu posto Pokémon e... Ah, derrotei. Agora eu ataquei primeiro. Ah, chama. Quis me desafiar com o seu... Com o seu... Bubassar aí, só porque você tem vantagem, Gary. Se lascou. E, mano... A gente tá aqui no modo... Eu não sei se é tipo o modo... Como eu posso explicar, tipo, é o modo aventura, né? Tipo, do começo. E aqui a gente tem, ó. A gente tem Pokémon. Deixa eu ver. Tem como a gente vê os IVs dele? Info. Quando eu capturei. Stats. Tá, não tem nada aqui. Moves, Ability. Ele veio com Dump. Cara, engraçado que eu tava pensando numa coisa, né? Tipo, assim... Eu já joguei... Eu já joguei Pokémon e quando eu jogava, tipo... Eu nunca... Nunca parei pra pensar, tipo assim, que eu... Por exemplo... Deixa eu ver se tem alguma coisa na minha bag. Que eu jogava sem, tipo... Ter muita noção, tipo, no Game Boy, tá ligado? Então, assim, né, mano? Se vocês curtirem e quiserem que a gente faça uma jornada aqui, né? No Pokémon, a gente faz. É... Eu não sei se dá pra ver a... A... Como eu posso explicar. Deixa eu ver aqui a Pokédex. Se dá pra gente ver o... O... O IV, né, mano? Um dia a gente vê. Um dia a gente descobre onde que vê o IV. Se tem como ver, né? Tá. De habilidade. Ataque e aumento SP. Ele tá de... Ah, ele tá calmo. Agora que eu vi. Então tá, mano. Vamos continuar. Aqui eu não sei exatamente pra onde que a gente tem que ir. Aqui é a cidade inicial, né? Eu acho que a gente tem que ir pro outro lado. Mas o... O Mudkip, ele tá com a vida cheia? Tá, tá com a vida cheia. E vamos embora. Porque eu sei que aqui tem uns ginásios. Tem as paradas. Pera, deixa eu ver o que ele vai falar pra mim, ó. Falou é nada. Ó, os bichos aqui não me desafiam? Ah, desafia sim. Será que eu consigo passar pelo menos esse primeiro aqui só de Mudkip? Tá, ele tá com o Ratatá. Eu não devo ter ganhado nenhum ataque, né? O Ratatá é do tipo normal. Dá pra eu tentar usar um Mudslap, mano. Não deu muito dano. O negócio vai ser eu tentar jogar um... Nossa. Aqui eu não ganho do Ratatá não, hein? Ah, amassei dos pelo Ratatá, mano. Foi amassei dos... Nossa, eu volto aqui em casa. Ô, mamãe. Ah, tem como a gente sair pelas portas aqui. Pera, e aqui? Tem alguma coisa? Interact. Next. Tá, não tem nada. Vamos ver você. Nada. Pô, eu queria ganhar umas Pokébolas, mano. Ah, eu acho que isso daqui é pra poder dar um TPzinho. Bag. Cara, eu não tenho nenhuma Pokébola. Não adianta nem eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu consigo pegar alguma coisa aqui no... No centro antes de ir. Tá, o professor. Provavelmente é o professor. E esse aqui é o Gary. Tá, eu acho que é isso mesmo, mano. Tipo, eu tenho que seguir ali e torcer. Ou desviar, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa que falar com ele. Nada. Tem como a gente desviar? Ai, mas a gente desviar. Tá, o Yangoz aqui é mais fácil, né? Mas, na verdade, eu acho que esse Yangoz aqui... Ele foi spawnado pelo mapa. Eu acho que, tipo, esses lugares que a gente tá... Tem chance de vir Pokémon, tá ligado? E aí, 30, 20 XP. Não evolui, tá? Mech. Eu acho que é isso, ó. Nesse gramadinha aqui tem chance de aparecer Pokémon. Ó, apareceu outro, ó. Apareceu um Ratatá level 2. Eu vou, pelo menos, pegar um level 7. Pelo menos pegar um levelzinho um pouco mais aqui. Porque daí fica mais fácil de derrotar o parcinha ali, ó. Level 8. Seria bom se eu ganhasse algum ataque de água, né? Vamos ficar aqui correndo um pouquinho. Evolui o level do meu... Mano, eu não gosto de passar sem derrotar os treinadores. Tipo, é uma coisa minha, tá ligado? O Ample aqui... Tá, deixa eu ver se uma Deslap dá mais alguma coisa. Nossa, uma Deslap não deu nada, mano. Vamos lá, Tackle. Tackle tá dando bem mais dano. Se bem que, né, eu tô com o meu ataque físico... Não, o meu ataque físico tá menor, né? Cara, eu nem me importava com essas coisas antes. Deixa eu ver aqui. Mesmo assim, meu ataque ainda tá maior. Não tem o que fazer, não. A Neturi veio ruim, é só questão de aceitar mesmo. Seria bom se eu pegasse um ataque de água tipo físico. Mas, por exemplo, acho que o Water Gun não é tipo físico. Macetaios. Tá. É... Dá pra eu pegar mais um levelzinho aqui. E daí eu batalho com o Parcerovski aqui. E o mundo de aventura... Calma, deixa eu dar uma olhada. Bag. Se bem que, né, vira um pokémonzinho meio bomba, né? Esse Badeu. Nossa, ainda me deixou poison. Tá, pelo menos peguei level 9. Tudududuro. Eu sei que provavelmente no futuro deve ter um jeito... Pidove. Pode ser que tenha algum jeito melhor de upar, né? Mas, por enquanto, é o que a gente tem. Nossa, 3 de vida eu vou tomar dano de poison. Já, já, já... Quando eu vi ele tomando dano, eu já falei... Hum... Papai foi de nenekas, hein? Papai foi de nenekes. Tá, eu acho que agora eu já consigo enfrentar o treinador. A não ser que o treinador fique com o level igual o meu. A gente batalhou ali, a gente sabe que é level 7, né? Tá, o carinha falou que ele perdeu o Pikachu. Ah, não tem como a gente batalhar de novo. Ah, eu usei grow, cara. Meu Deus do céu, eu cliquei no lugar errado. Vamos lá. Se eu achasse o Pikachu e tentasse... Nossa, eu ganhei 71 XP. Tipo, eu queria batalhar com você de novo. Hum, só dá pra batalhar uma vez, será? Aí, ó... Ah, eu desafio você! É assim que eu imagino que eles falam. Ó, tem Game Pass aqui que a gente pode comprar também. Alpasses. Eevee 1000. Pô, tem uns negócios aqui que dá pra comprar. Login Reward. Tá. PJzinho. Tá, ele tem mais... Ah, ele tem mais... Aqui mostra a quantidade de pokémons que ele tem, ó. Outro PJ. Level 4. Tá, o Mudkip tancou. Beleza, não. Aqui tá safe, aqui é nosso. Level 10 garantido. Bom que dá um XPzinho da hora. 43. Eu só queria pegar um... Ah, o Water Gun. O Water Gun. Só que eu não lembro... Só que eu não lembro se o Water... Ó, ganhei 500 contas. Eu não lembro se o Water Gun... Ele é físico. Eu acho que ele é espécie. Espécie. Mas vamos jogar um Water Gun aqui pra ver o que acontece. Hitkill. Ah, respeita... Respeita a história do meu Mudkip. Eu vou tentar enfrentar ele até com essa vida aqui. Não dá nada não, vai. Vamos lá, next. O que que ele tem? Um Pokémon só. Provavelmente é o level mais alto. Ah! Aqui nós estourou, mano. Sun's Reel. Só jogar um Water Gun aqui que maceta o bichão. Vou ganhar um XP da pomba, ó. 160 levels. Não, levels não. XP, né? Calma aí. Dá uma segurada. Já vamos sair correndo aqui e chegar na... Pera, isso daqui já é a próxima cidade? A próxima cidade? Tá, como é que é o nome? Acho que era pra ser Viridia, né? Só que tá com o nome meio gorp. Ah, aqui ó. Tem o PC. Legal. Aqui acho que é o Marte junto. É. Pera aí. Welcome to Pokémart. Ah, Antidote Max Revive. Revive. Legal. Vou curar meu Pokémon, isso sim. Vamos lá. Será que aparece ali? O pano não aparece. Cara, é muito simples, mas tipo assim, é uma coisa que não importa muito pra gente. Tipo, o Pokémon ser muito elaborado. O que a gente quer saber é das batalhas, tá ligando? Deixa eu ver o que você fala. Falando da caverna. Ah, eu acho que ali é o primeiro ginásio, ó. Ou é o último, né? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Não lembro. É, esse aqui é o último. Temos que pegar... Sendo o mestre, Pokémon. Tchurutu, tchurutu, tchurutu. Tá, rota 22. Não. Mano, ninguém... Ó, ninguém aguenta o pai. Tipo assim, o bom é que a gente vai indo devagarzinho assim. E a gente vai indo, tipo, nos Pokémons que é pra ser do nosso level. Então, tipo assim, o... Aqui, tipo, não vai ter um Pokémon muito forte, tá ligado? Então, se a gente tiver indo pro lugar errado, o Pokémon lá vai tá, tipo, o level bem mais forte. Ó, 107 XP, coisa boa. E ali provavelmente é a caverna, que é o primeiro lugar que a gente vai ter que passar aqui. Um Ratatá. Ratatatá. Falou Ratatatá. Nossa, não matou com o Quater Gun. Agora mata. Eu acho que eu pego o level 12. Pego? Não, 49 XP é pouco. Ah... Aqui fica a Liga. Eu acho que é, né? Deixa eu correr pela moitinha. Vai que apareceu algum Pokémon, não apareceu. Rota 22. Então, ele provavelmente deve ser a Liga, né? Porque ali ele falou de ter as oito Insígnias. Vamos lá. You are banging Challenger Midoran. De boa, aqui de boa, aqui de boa. Water Gun. Cara, meu monte de equipe já tá bem forte, já. Aqui, aqui é só Vapo. Level 12, daqui a pouco ele evolui. Ele evolui no 16. Eu sei se tu sei. Deixa eu passar aqui na grama nada. Ó, tem... Ai. Ai. Aqui começa a complicar. Porque aqui vai vir um Pokémon inseto. Ah, mas é um Kakuna, então tá de boa. É... Eu não sei qual ordem que eles estão seguindo, né? Não sei se é, tipo, realmente de Viridian ali que eu tô falando. Então, não dá pra saber, tipo, por onde eu tô passando exatamente agora, né? Kakuna morrer. Metapod, Metapod aqui dá pra usar um Water Gun. Sem problema algum. Metapod e o Kakuna não faz nada. Dois... Dois Kazulo, né? Vamos dizer assim. Dois Pokémon Kazulo. Foi só pra deixar nós derrotar mesmo. Ó, um Shurini. Ah, eu tenho que ir pelo caminho certinho, ó. Não dá pra passar por cima. Que massa. Ó, acho que aqui pode ter Pokémon, né? É. Boomy. Eu acho que como são... Provavelmente deve ser todas as gerações... Ah, ele usou o Protect. Aqui... Ele vai ficar usando o Protect? Cara, o Protect... O Protect dele... Ah, tá. Eu ia falar... Nossa, o Protect não tem chance de falhar não, mano. Porque o Protect, se você usa seguido, ele, tipo, ele tem chance de falhar, mano. Falei, pronto, não vai falhar. Pelo menos a gente entende que os ataques, assim, eles estão funcionando da maneira correta, né? Porque o SuProtect, ele falhou realmente assim. Eu espero que eu esteja indo pra... Pra próxima cidade, tá? FelCity. Porque, né? Ó, eu quero encontrar o Gin... Ah, ali... Ah, eu acho que é o primeiro ginásio mesmo. E eu já vou louco. Mano, eu não vou me importar, rapaziada. Porque o primeiro ginásio, ele é de terra. Na verdade, ele é de pedra, né? Terra e pedra. Não sei se é terra e pedra ou se é pedra. Não, tem o Diglett, então é terra. E eu tenho um Pokémon de água, mano. Eu maceto todo mundo com força. Usou o Scratch. Eu vou ter que lá rilar o meu Mudkip, mano. Senão não vai dar, não. Eu acho que se... Ai. Tá, não. Aqui é mais de boa. Não deu hitkill. Tá, e esse daqui eu levo pra casa. Ainda vou ganhar uns levelzinhos de brinde, mas eu vou ter que ir lá rilar. Porque eu não vou conseguir derrotar o Brock ali de primeira, não. Tá, tá, Mac. Deixa eu ir lá rilar. Vamos lá. Vamos simbora, viu, Brock? Eu e tu, tu e eu, hein? Você aí é o primeiro ginásiozinho que vai pra fita. Então a minha teoria lá tava correta. Acho que lá é a liga mesmo. Geodude, level 12. Ah, mano, aqui é amasso. Aqui é amasso. Só jogar o Water Gun. Já era. Level 191. Nossa. E agora o Onix. O Onix aqui já é... Nossa, usou Bite. Nossa, o Water Gun deu hitkill. 324 de XP eu ganhei. Será que eu vou upar pro 16 direto? Make room for bite? Vou colocar no lugar do Grow. Nossa, quase. Quase level 16. Ah, foi uma boa batalha. Foi uma boa batalha. Pera, ele falou alguma coisa de GXP Share. Será que eu ganhei alguma coisa? Ah, aqui, ó. XP Share. Ele me deu também um Rock Tomb. Legal, mano. Legal. Isso aqui é legal, mano. Ganhei um Rock Tomb e ganhei um XP Share pra poder compartilhar já XP. Cara, na minha época eu não tinha esses negócios, não. Na verdade, se tinha... Mano, eu não manjava nada de Pokémon. Não sei se antigamente tinha Hell de Item. Não sei se tinha as coisas. Enfim, mano. De qualquer jeito aí, rapaziada. É... Eu gosto bastante de estar jogando Pokémonzinho. E assim, não sei se os senhores também gostam, né? Mas se gostarem, a gente pode fazer isso aqui. Vai virar uma série. Depende de você. Depende de você.